Quando eu te vi foi amor a primeira vista Sem querer me encantei Por você me apaixonei e me entreguei Hoje eu não consigo te esquecer É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa E os DJs que comandam a galera DJ Lucas, DJ Ademir Com o DJ Fabinho que manda ver E Paragominas pra você É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense Quando eu te vi foi amor a primeira vez Tá sem querer, me encantei Por você me apaixonei e me entreguei Hoje eu não consigo te esquecer É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa E os DJs que comandam a galera DJ Lucas, DJ Ademir Com DJ Fabinho, que muita fé E Paragominas pra você É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa É a carretinha nega furiosa, amor É a carretinha nega furiosa É a carretinha nega furiosa amor É a carretinha nega furiosa